Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais um dia aqui com vocês hoje. Hoje, gente, já tô aqui no quarto, já vou começar estendendo essa cama. Vou levar minhas cortinas pra cortar. Era pra ter levado ontem, mas não pensa na confusão. Aí ficou pra hoje, mas agora já vou fazer isso agora cedo. E é isso, vou trazendo vocês aqui o dia inteiro comigo. Espero muito que vocês gostem, né, de acompanhar esse meu dia por aqui. Deixe bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda e me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na telinha pra vocês. Vou, como eu disse, começar a estender aqui minha cama, né, que eu nem estendi ainda. Já vou pegar as cortinas, vou lá, vou primeiro passar lá na costureira, ver se ela tá lá. Já deixo as cortinas lá pra ela cortar pra mim e vou no comércio, que eu preciso comprar as coisas pra fazer meus temperos. Vou aproveitar, se eu achar, né, tô rezando pra achar, porque eu sou assim, quando eu já vou, já quero fazer de uma vez. Senão, eu vou ter que sair à tarde, comprar e deixar pra fazer amanhã. Mas vamos ver, ainda é de manhã, né? Vamos ver se eu consigo achar lá o alho, é o alho descascado, que é o mais difícil, sabe? Então, nem sempre tem, porque eles trazem do Seasa, e aí, às vezes, traz, e aí, até o dia de buscar de novo, acaba, né? Eles têm o dia certo pra ir no Seasa buscar as coisas pra vender no sacolão. Mas, enfim, eu vou lá tentar achar, vou trazer, e já vou ver o que eu vou fazer pro almoço também. Não sei nem o que eu vou fazer pro almoço, mas vou olhar, porque agora meu marido tá em casa, Rian tá em casa. Então, pensa, esses dois homens pra comer, minha filha, almoço todo dia. E é isso, vou trazendo aqui vocês, né? Tudo que for acontecendo por aqui hoje, eu vou compartilhando, né? Porque eu não gosto nem de falar que eu vou fazer isso ou fazer aquilo, porque, às vezes, não dá pra fazer tudo que a gente planeja, né? Então, tem que ir pegando e fazendo. Hoje, eu queria dar uma geral na sala, porque a sala, a última vez que eu limpei, foi o vídeo que tá aí no canal. Não sei nem quantas semanas tem, porque eu fiquei focada aqui no quarto, né? E, assim, se você ficar pra lá e pra cá, você não faz nada. Então, tem que focar em uma coisa de cada vez. E aí, outras vai ficando esperando sua vez. Mas, vai dar certo, né? No final das contas, dá tudo certo. Então, já vou sair agora. Não, primeiro eu vou estender a cama, porque você vai pra rua, volta e a cama fica assim, fica o resto do dia. Mas, eu não gosto. Já vou estender, até porque, né? Minha cama linda, maravilhosa, já vou deixar prontinha. Antes de sair, tem umas roupas aqui que eu tinha tirado pra lavar, nem coloquei pra fora ainda. Deixa minha sala, tipo, muito bagunçada. Não tá, né? Porque vocês sabem que não fica tanta bagunça assim. Mas, tá empoeirada, né? Olha, aliás, vou até mostrar pra vocês como que tá aqui. Hoje, mas, eu estou ventando. Olha só como que fica, tá vendo? Tipo, uma poeira no ar, uma névoa branca pairando no ar. Tudo de pó, gente. Hoje, mas, eu estou ventando. De manhã, eu tava até bem nublado, sabe? Tinha umas nuvens bem carregadas, assim. Falei, ah, não acredito. Será que vem uma chuva? Mas, parece que não, né? Só o ventinho de agosto mesmo, olha. Que vem, trazendo toda essa terra, levantando. Aí, sabe, Deus, que dia vem uma chuva? Eu já estou assim, não vejo a hora de cair uma chuva. Vou ficar até emocionada quando vier uma chuva, porque faz tanto tempo que eu não vejo uma chuva. Meu Deus! Nem sei quanto que choveu por aqui, a última vez. Tchau, tchau. 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 Última vez que eu comprei era R$3,50 A bandejinha com 250 gramas Agora, ó, R$5,50 R$5,49 Está bom, comprei Aí o manjericão Achei o manjericão num lugar, o alho no outro E isso tudo aqui eu comprei em outro Cada lugar foi uma coisa Aqui comprei cebolinha e salsinha, né? Pra eu colocar no tempero Manjericão também, que é pro tempero Aí peguei manga Só uma manga, tomate Pimentão assim Mexerico, peguei só assim porque está Já velha, sabe? Estraga com facilidade Laranja, que eu adoro Banana Patata Inglesa Cebola E cenoura E beterraba Pronto, foi Só o que eu comprei por lá Vou deixar tudo aqui por enquanto E vou primeiro Dar uma ajeitada aqui nessa sala Vou só dar uma ajeitada mesmo Porque outro dia desses Eu pego de jeito Pra dar uma limpeza Bem caprichada Sabe? Esses tapetes estão bem sujos Esse aqui está mais sujo Acho que eu vou ver se eu aspiro de lá E vou dar uma limpada rápida Nesse aqui com a escova Daquele jeito que eu faço Passar um paninho aqui Só pra tirar o pó Levar essas roupas pra fora Enfim Dar aquela geralzinha aqui Só pra poder ficar mais Aparentada Digamos assim Aí outro dia desses Eu venho e dou uma geralzona Daqui até lá na copa Que está precisando também Do corredor Copa Enfim Daquela limpezona Do corredor Já limpei o tapete daqui Coloquei lá fora Nem mostrei pra vocês limpando Porque eu limpo com a escovinha, né? Como eu já mostrei pra vocês Mora a escovinha na água com... Hoje eu passei a isoforma Mas com o produto de limpeza que você tiver Esfreguei bem, coloquei lá Tava secando Agora eu vou aspirar Isso daqui hoje eu não vou limpar assim não Vou só aspirar Depois eu venho passando um paninho Eu vou mostrar o que é 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 o que é. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O almoço hoje, ó, vou fazer essas abobrinhas, gente. Olha, quem lembra? Mostrei quando meu marido trouxe lá da roça. Estão ótimos até hoje, olha. Já tem uma semana. E olha isso aqui. Perfeito, né? Nesse período de frio, tem disso, pesado. Estava na geladeira, mas mesmo assim, olha, tudo verdinho. Vou aproveitar, vou fazer tudo, porque senão fica na geladeira, acaba estragando. Já dei uma raspadinha básica, que é estar tão molinha. E já tirei, já... Como é que fala? Já lavei tudo. Agora eu vou ver como que eu vou picar. Acho que eu vou fazer tudo junto, porque aquele dia que eu cheguei lá na roça, meu marido tinha feito abobrinha congeló. Hum, tava uma delícia, gente. Então, acho que eu vou fazer assim também. Tudo junto. Agora aqui, olha, eu tenho isso aqui, fígado de boi. Dá também pra fazer fígado congeló, né? Mas eu vou fazer aqui os dois juntos e vou fazer o fígado à parte. E aqui tem feijão pra refogar, olha. Já tá descongelado. E aqui eu acabei de colocar o arroz. Já tá fervendo aqui. Bom, vou cortar. Tipo, meio grande mesmo, assim, sabe? Tudo mais largadão, assim. Eu lembro que tava bem cortado, grande mesmo, assim. O dia que ele cortou lá, tava bem gostoso, gente. Às vezes, um jeito de cortar mesmo. A verdura já faz uma comida diferente, né? Fazer aqui. Vamos ver se vai ficar igual. Igual nunca fica, porque cada um tem seu jeitinho, né? Seu temperinho, digamos assim, os segredos. Mas, quando gostoso, tá bom. Aqui eu já soquei no alho. Hoje eu soquei ali no socador. Porque eu poderia ter feito o tempero antes de fazer o almoço, né? Mas aí eu resolvi limpar pra lá. Mas aí eu resolvi limpar pra lá. Pronto. Tudo picadinho. Agora eu vou refogar. Colocar o alho. Vou colocar um pouco de colorau. Colocar bastante alho, porque é bastante verdura, né? Depois eu vou amassar um pouco mais pra pôr no feijão. Colocar o alho. Vou deixar assim. Porque eu soquei, né? O alho com sal. Então, vou abaixar o fogo, tampar. Esperar aí ela dar água dela. Daqui a pouco eu venho ver como que tá. Deixar assim no fogo baixo, ó. Abafadinha. Ela vai cozinhando aí. Olha como que tá bonito, gente. Já tá pronto. Só vou colocar um pouquinho de sal que faltou. E pronto. Já vou desligar e vou fazer o bife. Porque o feijão, ó. Já refoguei aqui. Prontinho. O arroz também já ficou pronto aqui, olha. Ó. Bem fresquinho. Agora só vou colocar o bife pra fazer. Já vou chamar meu marido, que ele tá lá na oficina dele fazendo os negócios lá. Pronto. Olha isso aqui. Pra quem gosta. Meu Deus. Tá muito gostoso, sabe? Pronto. 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 O que é isso? Pronto, olha, o bife de fígado já tá pronto também, não falo com vocês fora que tá fazendo, porque o barulho, né, frigideira quando tá fritando, faz uma barulheira, gente, mas olha, coloquei óleo, alho, cebola e sal, apenas, ó, hum, delícia, e olha esse aqui, Muito bom, o feijãozinho já tá aqui também, ó, prontinho, o arroz que eu já mostrei pra vocês, agora a gente já vai almoçar por aqui, ó, depois que eu terminar de almoçar eu volto pra fazer o tempero. E aí 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 Bom, já Opa 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 E aí Voa E aí Aqui, olha, já almoçamos, como eu ia dizendo, o marido já lavou toda a louça, ó, tudinho aqui. Pra cá também tirei a gaveta da geladeira, dei uma limpada nela, que tava cheia de casquinha de cebola, né? Aproveitei, passei um pano em conveja, já coloquei de volta lá, limpinha. Agora eu vou lavar tudo esse aqui, ó. Lavar tudo, coloco aqui pra secar, depois eu guardo. Spike, não pode ouvir a campanha. Quem é? Você tá esperando alguém? Tá esperando alguém? É muita coisa? Eu fechei aqui, pode trazer. Era a sapateira mesmo, olha. Aqui provavelmente são as próprias tireirinhas, só isso, gente. Aqui, ó, uma fotinha mal feita dela. Só que aqui, olha, tá? É assim, né, no caso, olha. Aí aqui, esse aqui é espelho, olha, na frente, né, as portas. Vamos ver aqui. É, duas caixas em pé, grande, e essa pequenininha aqui. Mas disse ele que tá tudo aqui. Vamos ver na hora de montar, né? Eu optei por essa. Primeiro que eu achei bonita, né, como eu disse pra vocês. E com as dificuldades da outra, toda, é, com a questão da entrega. Essa dali falou que entregava em dois dias úteis. Amanhã faria dois dias úteis. Entregou super rápido. Então, ótimo, né? O negócio também é a gente comprar os trens e ficar um mês esperando. Dá até raiva, né? A gente até perde a graça do negócio aí que vai chegar. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, eu vou parar o vídeo, é, aonde tá pra vocês. E a parte do tempero, eu vou colocar num próximo vídeo aí, tá bom? Porque ficou muito grande o vídeo, né? Se eu fosse ainda encaixar o tempero, pensa, ia ficar muito grande. Então, eu preferi deixar assim, né, até a parte que eu vou mostrar aí pra vocês. E a parte fazendo tempero, eu coloco no próximo vídeo, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de ter acompanhado aqui comigo mais esse dia. E a penteadeira vai ficar lá, né? Provavelmente a gente monta amanhã, né? Vou esperar, é, meu marido tá disponível, né? Que ele ia montar pra mim, então, provavelmente amanhã a gente monta. Mas, enfim, se não for no próximo vídeo, será no próximo. Mas eu vou compartilhando tudo com vocês, tá bom? Podem ficar sossegadas. E é isso, acho que eu, né, falei tudo que precisava falar. Tem galo cantando, mas não é de madrugada, não. Ainda é, deve ser umas onze e pouco agora da noite. Mas, enfim. No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.